Olá amigos, a nossa saudação para todos vocês que gostam do esporte, que apreciam o esporte, que correm, que andam de bicicleta ou que praticam uma academia, ou vão para a cancha, ou vão para uma quadra, ou para um campo jogar um futebol, um futsal, um vôlei qualquer outro esporte, é muito bom para a vida, é muito útil Na noite da terça-feira, 24, eu havia dito na segunda de que seria realizada a quarta rodada Mas não é, é a terceira e ela mesmo está sendo realizada na comunidade de São Marcos Já estão jogando, é o Caravaggio e Santa Cruz, São José e Santo André e Saúde e Alengássene Então é a terceira rodada da Copa Integração de Futsal, categoria veterano, certo? Muito bem, então E na sexta-feira, 27, então, vai acontecer a quinta rodada do Especial, né, já vamos para a quinta Rodada e os jogos serão realizados lá do Ginásio Salão de Santo André Da linha Jacinto, então lá o primeiro jogo da noite será o Santo André e os B, né, com os bons, né, tá? Jansen e Caravaggio fazem o segundo jogo da noite E depois, a terceira partida vai ser realizada entre os gringos, os atuais campeões, né, que foram o ano passado Contra a representação do São Marcos Muita gente está prestigiando esses jogos pela Copa Integração de Futsal Também na noite de sexta-feira, 27, acontece a entrega de todos os prêmios Relativos aos que participaram da Copa Sênior deste ano Na promoção da Liga, ali na sede da Serfarrapos Então será na sexta-feira à noite A décima quarta rústica, a corte aqui de Farropilha 50 anos da Coplane Vai ser no dia 19 agora de agosto Saída e chegada no Largo Carlos Fetter, aí da Estação Férrea Vai ter muitos alunos participando desta competição Agora, quando eles retornarem das férias O pessoal encarregado aí da Corpe Da Lavandoski Competições, que está organizando também Estarão passando nos colégios O Gregório Lavandoski, inclusive, proferindo palestras em várias escolas Falando sobre este momento Nada melhor do que uma rústica, do que uma corrida nos dois daipes Masculino e feminino Já vão reservando o dia 19 Para participar deste evento esportivo aqui de Farropilha Vai ter premiação, além de troféu, medalhas Vai ter premiação em dinheiro E vai ter gente de ponta também Aqui participando e prestigiando também Este evento no dia 19 Para breve deve ter reuniões já Para tratar do Farropilhão Para o mês de setembro Tem competições também do SESC, né? Dos Master A nível estadual E tem também competições Que vão ser realizadas aqui em Farropilha Em fase regional Enquanto vocês ficam aguardando Outras informações Do esporte, do futebol em si Aproveite e caminhar Que faz bem para a vida